O sistema é produzido e criado nesse ciclo vicioso de quê? Do mau político que não investe no município, que não constrói uma boa política de desenvolvimento para o município, e de um eleitor que não tem o recurso, que não tem o ensino, que não tem a educação, que não tem a oportunidade de trabalho, e por conta disso vive apertado, e acaba se tornando escravo e dependente desse mesmo político corrupto que atende uma necessidade, que é uma necessidade, eu nem vou dizer básica, mas em troca do seu voto, que compra o seu voto. E aí eu aqui faço uma referência a muitos governos anteriores nesse Brasil, muitos governos anteriores nesse Brasil, que, por exemplo, sobreviveram, fizeram o Nordeste sobreviver pela falta de água. Sobreviveram, melhor dizendo, na política, porque no Nordeste havia falta de água, por conta do agréstito, da necessidade, e assim vai o Norte. Quantos lá no Norte do Brasil políticos sobreviveram em nome, em certo nome, culpando ou prestando pequenos atendimentos às pessoas, mas impedindo que boas faculdades, boas universidades, boas escolas, boas empresas fossem produzidas nesses determinados lugares. Então, é oferta e demanda. O bom político que quer resolver o problema, às vezes não consegue, porque não tem o voto. As pessoas não votam nele porque elas querem algum benefício em troca. Pessoal, não coletivo. E o eleitor que não recebe esse benefício não quer votar no político honesto, direito, correto, porque quer ser atendido de acordo com a sua necessidade.